Os pedestres que precisam passar por duas das principais vias da capital, as avenidas Vitória e César e Lau, precisam ter muito cuidado. Atravessar as pistas das avenidas é bastante perigoso. Avenida Vitória e César e Lau. Uma curva sinuosa une as duas avenidas. E passar por aqui é um desafio. Os carros passam em alta velocidade e todos os dias centenas de pessoas atravessam a avenida fora da faixa. Veja só, uma, duas, três, mais de dez pessoas atravessando juntas, todas fora da faixa. Muito difícil, não tem faixa, a gente que estuda do outro lado, muito raramente tem que atravessar correndo. Então fica muito dificultoso pra gente que estuda ali do outro lado. Tipo, tinha que ter uma faixa aqui, pobre pedestre, fica muito ruim. E os carros passam em alta velocidade, né? Muita, muita velocidade. Até gente com bebê de colo se arrisca e atravessa na curva. E tem que ter paciência para esperar os carros passarem e poder atravessar com segurança. Que é complicado atravessar aqui, que é muito carro vindo de lá, você que está ali no meio, às vezes você olha ali e não vem carro. Quando você está no meio da pista, o carro já está chegando aqui, você não tem visão de lá. E as faixas são muito distantes, mas a outra? Eu acho que são. Acho que é muito distante, só lá no sinal mesmo. Vindo pra cá, você não tem como atravessar. A distância entre as faixas realmente é grande. Vejamos esse trecho entre a avenida César e Lau e a avenida Vitória. Um semáforo com faixa para a travessia de pedestres fica aqui neste cruzamento entre a César e Lau e a avenida Leitão da Silva. Agora, sentido centro, quer saber onde é a próxima faixa? Vamos lá ver. É preciso andar, andar e andar. E olha só, só depois de andar 750 metros que nós chegamos à próxima faixa de pedestres, que fica já na avenida Vitória, em frente a uma escola municipal. Na semana passada, uma aluna da escola foi atropelada quando atravessava fora da faixa. Felizmente, ela só teve ferimentos leves na perna. Quem tem comércio aqui por perto já cansou de ver atropelamentos. Já vi bastante atropelamento aqui, principalmente das crianças saindo da escola, devido à saída de trás da escola, eles acabam atravessando, porque acaba sendo o caminho mais curto para a casa delas. E é bem complicado. Muita gente, né? Tem muito fluxo de pessoas por aqui que atravessam, né? Bastante fluxo, tá? Todo mundo dessa região acaba atravessando aqui por causa dessas ruas. E essas ruas não acessam muitos comércios. A Guarda Municipal de Trânsito explica que a curva é perigosa. Aqui é um local perigoso, sim. Nós temos duas curvas, tanto indo aqui, depois tem outra curva. Então a visibilidade tanto do pedestre como do motorista é prejudicada. Não tem como fazer uma faixa no meio de duas curvas, porque vai ficar perigoso para o pedestre e para o motorista. Por isso nós temos duas faixas na parte mais visível, para o pedestre conseguir observar o veículo e o veículo conseguir observar o pedestre. O pedestre também tem que buscar o local mais seguro para ele atravessar. O código diz que ele tem que procurar um local de visibilidade e que a distância seja a menor possível para ele percorrer e, se possível, procurar um local que tenha faixa de pedestre. A Secretaria de Trânsito de Vitória informou por meio de nota que a Avenida Vitória teve a sinalização recuperada. Além disso, na curva do Saldanha, a CETRAN esclarece que o trecho está recebendo asfalto novo e, assim que a obra for finalizada, a sinalização será implantada.